A Boas Novas é pioneira em conteúdo 100% cristão. É a emissora oficial da Assembleia de Deus em Belém. No mês de abril, a Boas Novas fez a cobertura completa da reabertura do Museu Nacional da Assembleia de Deus. Nos 21 anos do Vale da Benção, a Boas Novas estava presente. Durante a programação das rádios AM e FM, a igreja participou ao vivo e mobilizou os ouvintes. E se você quer ver se isso está fazendo efeito, vem até aqui. No Congresso Nacional de Adolescentes, rádio e TV, divulgaram matérias de mobilizações e bastidores do evento. A programação teve transmissão e flashes ao vivo para todo o Brasil. Em São Brás, a Boas Novas foi responsável em divulgar e cobrir a programação de aniversário de 34 anos da igreja no bairro. No primeiro seminário da família, acompanhamos todas as palestras de capacitação para líderes. No seminário de missões urbanas, mostramos o empenho da igreja em capacitar jovens e adultos. A Boas Novas também acompanhou todo o primeiro treinamento da Escola Bíblica de Férias. No Ver o Peso, a Boas Novas registrou cada detalhe do novo templo da igreja. Acompanhamos desde a primeira visita até o culto de posse. Deus resolveu fazer coisas diferentes. Por isso, nós vamos dobrar os joelhos para que Ele continue fazendo novamente. E aí um sonho com você. Microfone a sua voz. Oremos ao Senhor. Estava o dia todo aqui, jogando baralho e tomando cachaça. Hoje eu já sei que Deus tem poder para tudo, né? Hoje eu tenho certeza que Deus é possível, né? Nós vinhamos para este mesmo local aqui há 30 anos atrás, era um prostíbulo. Onde nós vinhamos beber cerveja, se prostituir, tinha jogatina, casa de jogo. E tudo isso foi um tempo difícil, um tempo que eu não conhecia Jesus. Mas hoje trabalhando na obra de Deus, estou aqui, Deus. Na cobertura do Natal Todo Dia, a Boas Novas mostrou a realidade dos moradores de rua do Veru Peso. A Boas Novas divulga e registra as ações da Assembleia de Deus em Belém. Foram 2.625 divulgações na rádio AM e 2.625 na FM. Na TV, 794. Todo esse conteúdo também é veiculado em 5 programas na TV, 3 na rádio AM e 4 na FM. Se a Assembleia de Deus em Belém fosse pagar por essas divulgações, teria que desembolsar mais de 710 mil reais. Tudo que é arrecadado entre desafios e contribuições de semeadores ainda não é o suficiente para cobrir o custo operacional mensal, que no mês passado fechou em mais de 312 mil reais. Compromisso, dedicação e amor em fazer algo mais para Deus é o que nos move. A Boas Novas disponibiliza e compartilha testemunhos e matérias para que os templos divulguem as ações da Igreja e da Boas Novas. Através do canal Comunica, acesse boasnovas.net e clique em Comunica. Cadastre-se e receba em seu computador, smartphone e tablet todo o nosso conteúdo. A Boas Novas é a emissora que transmite Jesus e transforma vidas. Juntos somos mais fortes. Somos a Boas Novas.